Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Termina o Radar, a gente entra e fica aqui até sete horas conversando com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Vocês podem perguntar, vocês podem mandar para a gente as perguntas que vocês têm, para que os nossos especialistas possam responder sobre qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos que nós anunciamos aqui no começo do programa. Vocês podem mandar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem também mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 984516352, ou então se preferirem podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Está bem? Nós temos várias e várias perguntas para fazer hoje aqui no programa. E hoje o programa é daqueles que normalmente as perguntas aparecem em grande número, como em todos os outros assuntos, liga-se de passagem, mas hoje especialmente porque está aqui essa figura fantástica que é do professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Sempre uma honra estar aqui. Vamos esclarecer o nosso telespectador? Vamos, vamos tentar. Vamos, claro. Vamos lá. O telespectador manda. Manda. Assim como antes de fazer a primeira pergunta para o professor Cláudio Bonato, eu quero lembrar a vocês que sábado que vem, dia 7, a partir das 17 horas, eu estarei juntamente com mais nove amigos autografando o livro Os Dez Miolados, número 2. Eu tenho quatro contos meus de minha autoria ali no livro e eu vou lá autografar para vocês. Quem estiver lá, que me deu o prazer de dar visita, é aqui no Novo Olaria, na cafeteria Mr. Pickwick. Então, vocês apareçam lá. Vou ficar muito feliz em vê-los e autografar um livro para vocês. Está bom? Professor Bonato, também diz que vai. Rua Lima e Silva. Rua Lima e Silva. É isso. É, velho. O Novo Olaria. O Novo Olaria. O local é muito agradável. Muito apresente. É muito bom. Vamos lá, então. Vamos. A primeira pergunta, professor Bonato, é do Marco Antônio, que mora na cidade de Tramandaí. Oh, beleza. Estivemos lá no final da semana. Capital das praias. É. Ele precisava comprar um aparelho eletrônico para a minha casa e vi uma oferta numa loja de eletrodomésticos daqui, lá de Tramandaí. Certo. O preço era convidativo e entrei para comprar. Para a minha surpresa, o vendedor me disse que o preço que estava no produto estava errado e que o mesmo custava mais caro do que o anunciado. Minha pergunta é se a loja pode anunciar um preço e cobrar outro. Marco Antônio, estou totalmente errado. A oferta é um pré-contrato, conforme lá os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor. E como tal, obriga. Assim como a publicidade. Então, eles fizeram oferta, você aceitou a oferta, eles não podem voltar atrás. Não querem cumprir? Reclame deles aí no Procon de Tramandaí ou vá na casa do Ministério Público, ali do lado do fórum aí de Tramandaí e fale para a promotoria lá que esta loja está ofertando e não está cumprindo. Aí eu, se fosse você, ainda procuraria o gerente. Você vem cá, é uma loja aqui de Tramandaí, a gente é daqui, a gente quer prestigiar os lojistas daqui, vocês fazem uma oferta, eu venho aqui, aceito a oferta, quando vou adquirir o produto, o preço não é aquele que está ofertado, contraria totalmente o princípio da oferta dos artigos 30 e 31 do CDC, conforme já mencionei, Marco Antônio. Fale com o gerente desta loja. Não resolvido pelo gerente, porque o gerente foi feito para gerenciar. Claro. Para gerenciar. É evidente. Tem que resolver. Não resolvido, Procon neles e Ministério Público. E eu, se fosse você, ainda reclamava no Juizado Especial Cível, aí de Tramandaí no foro, tá, Marco Antônio, você vai ganhar, você vai ganhar. Agora ele é muito bom, né, ó, a gente anuncia lá, põe lá um fogão na frente da loja, mil reais o fogão. Quando chega lá dentro, olha, não é mil, é. Chega a fazer fila. Olha, não é mil, é mil e quinhentos. Agora aumentou para mil e quinhentos. Mas o que é isso? Mas essa loja vai quebrar, Machado Filho. Você odeia consumidor. Mas o que é isso? Ah, meu Deus do céu. Marco Antônio, reclame deles aí que você vai ganhar, viu? Como se diz lá fora, né, professor? É. Cada uma que até aparece em duas. Aparece em duas. Lá fora, né? Lá fora. Mais para lá. É. O Valdir mora na cidade de Cachoeirinha. O Valdir está passando por uma situação que é recorrente no Brasil atualmente. Sim. Então, peço bem atenção. Comprei um televisor numa loja e comecei a pagar as prestações. Acontece que três meses depois, após a compra, fui despedido e estou desempregado. Tenho dificuldade para pagar, mas estou pagando com atraso para não sujar meu nome. Acontece que a loja não quer aceitar mais e disse que se eu não pagar em dia, me colocarão no SPC. E ele quer saber se a loja pode fazer isso. É, colocar no SPC é um direito deles, não é, Valdir? Agora, essa loja é insensível, né? Está faltando gerenciamento porque você vai pagar 2% de juro de mora. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, parágrafo 1º. Quando nós pagamos com atraso, 2% ao mês de juro de mora. Tá? Valdir. Poxa vida, você explicou ali, eu estou desempregado e tal. Não, não aceitamos mais, vão lhe colocar no SPC. Sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar o Valdir no SPC e o Valdir não vão mais pagar. Nem com atraso, agora vocês buscam os seus direitos, vocês vão ter que entrar em juízo, vão levar. Tá? E se vocês não conseguirem provar que a dívida é líquida e certa, bom, aí o juízo não vai dar guarida às pretensões de vocês. Então assente, vão lá, façam acordo com o Valdir. O Valdir está pagando com atraso, mas está pagando. Essa loja não gosta de dinheiro? Não gosta de dinheiro? Mas o que é isso? Nem de cliente. Valdir, procure falar. Nem de cliente. Não, não. Valdir, vá falar com o gerente, explique a situação. Agora, se eles não quiserem receber, deposite em juízo, entre com uma ação judicial, lá no Juizado Especial, aí de Cachoeirinha, e deposite todo mês para eles lá em juízo. Entendeu? Que se eles não buscaram, o problema é deles. Mas você está, você vai pegar uma certidão, depois está lá no compromisso. Tá, Valdir? E assim que a gente age, não, porque eu não quero para ele colocar no SPC, coloque. Agora, se eles não provarem que você está pagando, não está pagando, você vai entrar com uma ação por dano moral contra eles, tá? É triste, mas é verdade. É que coisa de louco. Quanta gente no Brasil está desempregada, fez crediário, assumiu compromisso, não pode cumprir. Mas, no caso do Valdir aqui, está fazendo de tudo para cumprir. Devo ou não, né? Eu pago da forma que eu estou, que eu puder, porque eu estou desempregado. Eu estou desempregado, com ele e mais 13 milhões de brasileiros. O que vai acontecer com esta loja, vai colocar o Valdir lá, a telespectador no SPC? Provavelmente o Valdir não consiga nem emprego, porque tem empregador que não dá emprego para quem está no SPC, que também é uma aberração. É verdade. Pois, se o cara está no SPC, porque ele está desempregado, se não tirarem ele do SPC, não dão emprego, como é que ele vai pagar as dívidas? Não parar com isso, fazer justiça pelas próprias mãos. Quando é que nós vamos encontrar o país que nós estamos esperando e almejando? Não é assim que a gente vive em sociedade. Olha aqui que interessante, doutor Bonato. A dona Solange mora na cidade de Gravataí. Olha a história que ela conta. Mandei fazer um vestido para um casamento do qual sou a madrinha. A cerimônia será no dia 20 desse mês. Então, faltam 18 dias. Mas agora a dona da boutique me informou que, como não recebeu o material necessário para a confecção do mesmo, não poderá entregar o vestido na data. Posso pedir indenização pelo dano causado por ela, já que não terei como usar o vestido que encomendei? Mas é óbvio, Solange. Você deve ter um contrato aí, não é? Porque não vai ficar a sua palavra contra a dela. Você deve ter um contrato. Quem é que rompeu o contrato? Por que ela contratou se não tinha certeza de que receberia o tecido para fazer vestido? Mas que boutique é esta que, faltando duas semanas para um evento, não vou fazer? Mas o que é isso? Mas é óbvio, Solange. Você vai sair correndo agora, atrás de uma costureira, atrás de um outro vestido. Tudo isso tem preço. Tudo isso tem custo. E quem é que está lhe causando esse prejuízo? Ah, modista aí que você encomendou. Claro que cabe dano moral. Depois eu fico falando da indústria do dano moral. Mas que indústria do dano moral? Alguém contrata e às vésperas do evento, diz, olha, eu não vou conseguir cumprir com o meu, com o contrato. É, é brincadeira. Mas, vá lá e diga para ela, estou entrando com uma ação judicial contra a empresa e espalhe para todo mundo. Aí, gravata aí, Solange, que esta empresa não cumpre com o contratado. Esta empresa odeia consumidor. Tá, Solange? O direito está todo do seu lado, meu amigo. E, normalmente, quando uma mulher é madrinha de um casamento, aquilo é um acontecimento. Mas, ainda mais numa cidade que praticamente todo mundo se conhece, Matias. Gravata aí, não. Lá, os eventos sociais, todo mundo acompanha. É, bom. Qualquer dia nós vamos ao nome da boutique aqui. É, dá vontade. Dá vontade. O senhor Orlando mora na cidade de Porto Alegre. É nosso vizinho aqui, nosso conterrâneo. É nosso co-cidadino, é isso? Isso. É isso aí, não é? É isso aí, co-cidadão, é. O senhor Orlando mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma bicicleta, pois precisa me exercitar diariamente por recomendação médica. Depois de dois meses, a bicicleta apresentou defeito e fui até a loja para reclamar. Acontece que perdi a nota de compra e o gerente disse que não pode fazer nada, pois não tem o comprovante da compra. E o senhor Orlando quer saber se isso é verdade. Coisa de louco, né, Tchê? Por que não facilitar a vida do consumidor? Tem a segunda via no talonário. Orlando, você arrumou um complicador para você, você vai conseguir. Pela data, você tem aí, você diz que faz dois meses. Tem a nota fiscalia eletrônica, que vai para o município, aqui em Porto Alegre vai para o município. Você vai contar, agora você vai, é um complicador. Você perdeu a nota. Agora, vem cá aí, você não tem o certificado de garantia da bicicleta? Perdeu o certificado de garantia também? Porque a garantia dada, Orlando, presta atenção, telespectador. Não foi pela loja. Pelo fabricante da bicicleta. Se você tem o certificado de garantia, e você junta testemunhas da data que você comprou a bicicleta, pronto. Você vai lá, junta o fabricante e diga, olha o problema aqui, faz dois meses. O fabricante que quer ter, catequizar o consumidor, quer ter o consumidor cativo, ele vai fazer de tudo para lhe manter o Orlan e vai lhe encaminhar para a assistência técnica. Porque eles têm, conforme o código, 30 dias para solucionar o problema na bicicleta. Eu também acho um prazo exagerado, você está achando, porque a bicicleta é para a sua saúde, mas o nosso código colocou, eles têm 30. Mas se a fábrica é daquelas que gosta de consumidor, no máximo em uma semana eles vão arrumar a sua bicicleta. Então, mesmo perdendo a nota, fale com o fabricante. Você tem aí na bicicleta o nome do fabricante, manual da bicicleta, certificado de garantia, que no mínimo eles dão um ano, mas se não deram nada é 90 dias, você tem 60 dias a bicicleta. Então, está dentro da garantia legal, que não depende da nota, que não depende de termo de garantia, melhor dizendo, da nota até depende para você comprovar o dia que comprou. Mas você consegue, por outros meses, para falar com o gerente desta loja. Dizem, olha pessoal, vocês têm aí o talonário, eu quero ser cliente cativo desta loja. Se não, você vai ter que entrar com uma ação judicial contra a loja e o fabricante da bicicleta. Está dentro da garantia, tá? Faça isso, Orlando. Qualquer coisa, ligue para cá novamente. Acho que é a primeira vez que eu recebo uma pergunta de Nova Hartz. Beleza de cidade. Uma cidade bem, uma cidade plana, bonitinha. É, bonitinha, bem bonitinha. A dona Clarice mora na cidade de Nova Hartz. Ela comprou via internet, olha que interessante, professor Bonato. Comprei via internet um vestido de gestante para poder ir a uma festa. Estava com sete meses de gravidez. Estava gordinha já, dona Clarice. Agora, passados cinco meses, o vestido chegou. Mas não quero mais, pois o meu filho já está quase com três meses. Sou obrigado a aceitar o produto? O telespectador depois diz, mas o doutor Bonato fala horror. Horror. Mas isso é um horror. A pessoa compra um vestido de gestante e o vestido chega três meses depois do filho nascer. Como é que ela vai usar o vestido de gestante? Para que ela vai querer esse vestido, a Clarice, de gestante? Mas é óbvio que você não é obrigado a aceitar. Não pague se você pagou, exerce o seu direito de arrependimento. Eles que descumpriram, Clarice, você tem as provas da data da aquisição, não é? De quando lhe mandaram. E exija tudo de volta. E aqui, ó, telespectador, dano moral. Porque você teve que ir com outro vestido no evento. Porque eles não mandaram a tempo. Quem é que descumpriu com o contrato? Foi a Clarice ou foi o site? Entro com uma ação judicial contra o site aí, Nova Hertha. Só não sei se tem promotoria em Nova Hertha, deve pertencer a Parobé, né, pessoal? Não sei. Acho que sim. Entro lá no fórum central, lá no fórum de Parobé, com uma ação contra esse site, tá, Clarice? E esse que vem lá de São Paulo se defender aqui. Que coisa de louco! Um vestido de gestante para uma mulher que já teve o filho há seis meses... Ah, você está virando de novo. Vai ficar... É, claro. Vai ficar, parece aquele saiote de botijão de gás com todo o respeito. Mas o que é isso? Que barbaridade. Que horror, né, velho? Que horror! É verdade. A dona Jeane mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou uma máquina de lavar roupas e contratou uma empresa para a instalação da mesma. Passados 20 dias, a máquina apresentou um vazamento na parte inferior, alagando minha área. O vendedor diz que o problema é da instalação e o instalador diz que o problema é na máquina. A dona Jeane quer saber o que ela faz. Eu estou com os dois! Mas que... Calma, órgão, senhor. Que coisa de louco, senhor filho. Vamos com calma aqui. Jeane, uma pergunta. Essa instaladora foi recomendada pela loja ou pelo fabricante? Porque se foi... Presta atenção, telespectador, é considerado longa-manos do comerciante e do fabricante. Se foi recomendado lá no manual. Aí, não interessa. Por quê? Porque foi o representante do fabricante ou do comerciante que causou problema para a Jeane. Estão entendendo? Agora, se a Jeane contratou fora, bom, aí você vai ter que pegar agora um terceiro para dizer foi defeito da instalação, vício da instalação ou é vício da máquina? Um bom profissional vai lhe dizer isso, Jeane. Da máquina, ação judicial contra o fabricante, da máquina e o comerciante da máquina, porque a máquina tem garantia de três meses pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é bem durável. Mas eles sempre dão um ano, dois anos, então soma-se com esses três meses. Agora, o técnico vai dizer para você, pode ser até uma pessoa conhecida da família, não, a máquina está intacta, foi problema do instalador, ele que causou o problema. Você entra com uma ação contra o instalador. Está bem, Jeane? É assim que a gente age. É verdade. Professor Bolato, a gente estava falando muito aqui, o senhor falou em propaganda disso, a gente falou em propaganda daquilo. E um telespectador da cidade de Nova Petrópolis, que é outra bela, que é também aqui da Serra do Rio Grande do Sul, o senhor Guilherme, ele quer saber o seguinte, por favor, gostaria de saber qual a diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa? Guilherme, Guilherme, de Nova Petrópolis. Guilherme, posso fazer uma correção, Guilherme? Com todo o respeito, só para vocês não se equivocarem mais. O que se deve chamar não é propaganda, porque propaganda é gratuita, é de partido político, de candidato, é publicidade, que é onde tem o publicitário ou agência de publicidade. O Código fala de publicidade enganosa e publicidade abusiva, Guilherme. No artigo 37, ele diz que é proibida toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva. E no parágrafo 1º do 37, Guilherme, define o que é publicidade enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiramente falsa ou parcialmente falsa. Ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, que seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, do preço e quaisquer outros elementos sobre produtos e serviços. Está bem? Agora, o que é publicidade abusiva, Guilherme? Parágrafo 2º do artigo 37, por isso que eu digo, Machado, basta ler o código, ele é autoelucidativo. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Olha, discriminatória de raça é discriminatória? De sexo, de estado, de clube, de cor clubística, discriminatória de qualquer natureza. Aqui cita a violência, é abusiva. Aqui explore o medo, a superstição. Se você não comprar esse produto, não casa. Tem um monte de gente que vai comprar. Aqui se aproveita a deficiência de julgamento e experiência da criança. Tem que ter cuidado. Dá uma roupinha de homem-aranha para uma criança até cinco aninhos, essa criança vai querer saltar de uma sacada no décimo andar. Nós temos que ter cuidado com isso, porque ela vê o homem-aranha voando com aquela roupa. Então, a que desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Essa é abusiva. Aquela outra, enganosa. Qualquer uma das duas, proibida pelo código. O código é sensacional, não é? É por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui. O professor Bonato vem aqui, dá uma aula e explica exatamente aquilo que o Guilherme queria saber. O que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. E, Guilherme, vá no PROCON de Nova Petrópolis e peça um código de defesa do consumidor, que ele é uma excelente lei. E o código é grátis, não é? É grátis, está lá. Os PROCONs distribuem esse meu aqui, gratuito. Não tem um dinheiro público aqui, tá? Guilherme. O senhor Juliano, que mora aqui em Porto Alegre, disse que tem um rádio, um modelo bem antigo que pertencia a meu pai. Levei para um especialista que prometeu arrumar o aparelho. Agora, quando fui buscar, me assustei com o preço. Tentei negociar com o proprietário da oficina, mas ele me disse que não me devolve o aparelho enquanto não fizeram o pagamento integral do conceito. Juliano quer saber o que ele faz. Olha, meu telespectador, olha que sábio é o código. Juliano, presta atenção, artigo 40 do código. O fornecedor de serviço, o eletrotécnico é um fornecedor de serviço? Será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, o valor dos materiais e equipamentos a serem empregados no rádio, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Quem é que está errado aqui? É o Juliano ou o prestador de serviço? Que agora está querendo cobrar do Juliano. Juliano entra com uma ação judicial contra ele, porque ele tinha que ter feito o orçamento prévio antes de compensar, consertar o rádio. Ele não fez. Quem é que descumpriu o código? Você ou ele? Todo o direito do seu lado. Artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Prática comercial abusiva, não entregar o orçamento segundo o artigo 39, 6 do Código de Defesa do Consumidor. Está vendo? Toda a razão com o Juliano. Claro, claro. Juliano, entra com uma ação judicial para pegar o seu rádio de volta. E aí o juiz vai nomear um perito para ver que serviço que ele fez no rádio vai estabelecer o preço justo, não pelo preço abusivo, que daqui a pouco nem vale a pena pegar o rádio, né? Porque o rádio tem, pelo que eu entendi da sua pergunta, um sentimento afetivo, valor afetivo, que era do pai do Juliano. Professor Abanato, estamos combinados, então, sábado que vem? Sim, estaremos lá com muito amor, com muito orgulho. E eu quero um autógrafo. Com autógrafo. Com autógrafo, senão eu não vou. Eu quero ver se amanhã eu já trago um livro aqui para mostrar para vocês. Você é um grande jornalista e grande escritor, telespectador, e estejam lá que vocês vão ver essa figura aqui que eu tenho um orgulho. E esse aqui é um grande amigo meu. Então, eu disse sobre isso porque ele é meu amigo. Não, mas é uma honra tê-lo. Muito obrigado, professor Abanato. Ah, no rodo de amigos. Muito obrigado. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama. E amanhã eu estaria de volta às 18h30 para tratar de direito do trabalho. Comigo estarão o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E amanhã eu estaria de volta às 18h30.